Paz o Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todos nesse novo ano. Eu desejo um feliz ano novo, 2019, que esse ano seja um ano abençoado para cada um de vocês, que você possa realizar todos os seus sonhos nesse ano. Crendo no milagre de Deus, se o ano passado foi um ano de muitas lutas, estou acreditando que isso foi um ano muito, muito difícil, mas esse ano será um ano que vai marcar a diferença na tua vida, porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Eu queria compartilhar com vocês uma música que eu amo muito, que me fortaleceu muito e eu creio que isso irá também abençoar a sua vida e vai te fortalecendo. Não esqueça que Deus te ama, que Ele tem plano para a sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você perdeu a glória da primeira casa, eu declaro que esse ano, Deus, vai te exaltar, vai te reestabelecer. Porque Deus é fiel e Ele te ama. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O algo eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez e o deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é o precioso. Deus abençoe a você. Feliz ano novo 2019. Em nome de Jesus.